Você já sentiu essa sensação? De querer começar a investir em renda variável, mas não saber nem por onde começar? Uma sensação de medo, de insegurança e de incerteza que surge antes de você realizar os seus investimentos? Então esse vídeo é para você! Aqui eu vou te mostrar como um conceito altamente difundido sobre investimento em renda variável não passa de um grande, mas de um grande mito. Um grande mito, uma grande mentira que pode prejudicar muito você e os seus investimentos. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu sou educador financeiro e gestor de investimentos, sendo o fundador do blog Clube do Valor. E nos próximos minutos eu vou falar sobre um tema muito importante para todo e qualquer investidor. Renda variável. Vou te apresentar um conceito que é muito repetido de forma inadequada e que pode afastar você de um futuro financeiro mais próspero. Parece bom? Então, antes de rodar a vinheta, deixa aqui o teu like e já te inscreve no canal do Clube do Valor. Fechou? Então, roda a vinheta! Sair da zona de conforto e do beabá do investimento através dos grandes bancos já é uma grande luta que todo investidor tem que travar mais cedo ou mais tarde. Com raras exceções, todos os investidores começam a se aventurar na gestão de seus próprios investimentos através do mundo da renda fixa. Porém, para que eles consigam fazer com que a sua carteira tenha um retorno maior no longo prazo, um retorno maior em horizontes temporais de 5 anos para cima, é necessário ir além. É necessário investir em renda variável. E por renda variável, eu me refiro a tudo aquilo que não é renda fixa. E, mais especificamente, ações, fundos imobiliários e ETFs. O problema enfrentado é que algumas mentiras que são muito contadas por aí acabam afastando os investidores desse tipo de investimentos. O meu intuito aqui nesse vídeo é de desmistificar uma dessas mentiras e explicar por que você não deve acreditar nela. A mentira que eu quero trabalhar aqui é essa. Investir em renda variável é muito arriscado. Olha, se eu ganhasse 1 real para cada vez que eu ouço essa asneira, certamente eu já teria conquistado a minha independência financeira. Diz aí, você mesmo. Quantas vezes você já não viu algum parente ou amigo reclamar de algo como... Eu não quero saber de investir em ações. Deus me livre, isso é muito arriscado. É, isso é bem comum mesmo. Mas não passa de uma grande mentira e de uma grande desculpa para você não sair da zona de conforto. Apesar de eu criticar bastante esse pensamento, eu entendo muito bem por que as pessoas pensam assim. E eu sei que não é por mal. Afinal de contas, historicamente o Brasil ofereceu muitas oportunidades de ganhar dinheiro com um pouco esforço. Vamos fazer só uma rápida revisão histórica para entender as origens dessa crença. Começamos no início do século XX, quando as pessoas com dinheiro sobrando costumavam investir muito em imóveis, especialmente nas periferias das grandes cidades. Como o Brasil passava por um período de grande crescimento nas áreas urbanas, essa estratégia era tida como uma espécie de segredo para o enriquecimento certo. A partir do final da década de 80, naquele período de hiperinflação, os juros foram às alturas e os brasileiros capitalizados aprenderam a ganhar dinheiro fácil na renda fixa. Depois disso, no início da década de 2000, com o que foi chamado de boom das commodities e da Bolsa Brasileira, a percepção geral dos investidores brasileiros era de que ganhar dinheiro com ações era muito fácil. Afinal, ano após ano, praticamente todos os ativos listados na Bolsa de Valores Brasileira apresentavam constantes valorizações. Esse ciclo atraiu muitos investidores novos. Eu me incluo nessa leva até. E juntos com eles, muitos profissionais ingressaram no mercado de assessoria de investimentos. Com esse movimento, iniciou-se uma verdadeira farra de investimentos em ações de empresas muito questionáveis. E do investimento através de estratégias de investimentos muito questionáveis. Resultado? A maioria dos investidores se frustrou com o seu resultado investindo em renda variável e, desde então, tem evitado isso a todo custo. Você, por acaso, coloque-se no lugar de um trabalhador que perdeu grande parte do seu dinheiro conquistado duramente ao longo da sua vida investindo em ações ao vender as suas ações no auge da crise de 2008 ou, pior, ao investir apenas em empresas do Grupo X. E... Empresas do Grupo X? Aqui eu me refiro às empresas do Grupo Dwayke Batista em que quase todas observaram uma desvalorização de quase 100% na Bolsa de Valores. Vai dizer, você não iria ficar super frustrado com seus resultados? Não iria sair bradando por aí, puto da cara, de que a Bolsa é um cassino e de que nada no Brasil presta? Pois é. Tá, mas voltando ao ponto. Afinal, investir em renda variável é muito arriscado? Uma frase que diz algo como eu não quero assumir nenhum risco tornou-se um grande clichê que é repetido por muitos e muitos brasileiros. E eu também entendo muito bem isso. Afinal de contas, é natural do ser humano se sentir melhor sem ver o seu patrimônio oscilar de valor diariamente ou mensalmente e se confortar com investimentos apenas em veículos menos voláteis. Em veículos cujos preços variam menos de dia para dia. Como o caso dos títulos públicos do governo federal, por exemplo. E eu até falo mais sobre isso nesse completo vídeo aqui, onde eu traço um paralelo entre ser investidor conservador ou se considerar ser um investidor agressivo. Mas o ponto em que eu quero chegar e a verdade que eu quero compartilhar nesse vídeo é que investir em renda variável não é arriscado. Investimentos em renda variável parecem ser arriscados por conta da grande quantidade de assessores, analistas, consultores e até mesmo gestores que não economizam no uso de difíceis jargões para falar de investimentos. Assim, é normal que a percepção da maioria das pessoas de fora desse mercado, das pessoas leigas, seja de que investir em renda variável é, de fato, muito arriscado. Agora, eu quero te explicar por que eu acredito que o arriscado é não investir em renda variável. Pense comigo, a maioria das pessoas sonha em se tornar ricas um dia, não concorda? Entretanto, para alcançar esse objetivo, elas planejam trabalhar muito e ganhar dinheiro. Quantas vezes você já se deparou com situações em que alguém lhe diz algo mais ou menos como Eu vou passar no concurso público para ganhar X mil reais por mês. Eu quero abrir uma empresa para ganhar dinheiro. Eu vou buscar informações sobre como ganhar dinheiro online. É claro que trabalhar muito e ganhar dinheiro é muito importante. Mas que tal fazer também o seu dinheiro trabalhar para você? Afinal, você deve controlar o seu dinheiro. Senão, ele vai controlar você. E a única maneira de exercer um controle sobre o seu dinheiro é colocando ele para trabalhar para você. Isso significa investir de forma inteligente. E isso só pode ser realizado através da construção de uma carteira de investimentos otimizada que seja bem diversificada e que contenha dentro dela diversas classes de ativos como títulos públicos. Aliás, você pode conhecer dois deles nesse artigo aqui do Clube do Valor que eu vou deixar aqui em cima e na descrição do vídeo. Outros produtos de renda fixa e, é claro, produtos de renda variável. Entendeu o ponto em que eu quero chegar? Se a gente não diversificar a nossa carteira e se a gente ficar só na renda fixa, certamente o nosso dinheiro trabalhará menos arduamente para a gente no futuro. Agora, para tudo por um tempo. Porque aqui eu vou assumir o papel de advogado do diabo. E vou te dizer que investir em renda variável pode sim ser muito arriscado. isso é claro desde que você invista por conta própria tendo pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto. Ou desde que você invista sem ter nenhum planejamento claro ou um plano de ação claro. E aqui eu quero te convidar para um desafio. Vai lá! Pergunte para qualquer investidor que tenha perdido dinheiro investindo em renda variável o que ele sabia sobre como investir em renda variável. Você perceberá que essas pessoas estavam baseando as suas decisões de investimento em cima de dicas de amigos e parentes em cima de dicas de assessores de investimentos ou até em cima de dicas de apresentadores de televisão ou de rádio. Eu te garanto que ela certamente não tinha um tipo de plano de ação ou um processo de investimentos robustos com ela. A boa notícia aqui é que aprender sobre investimentos não é uma tarefa Hércula. E é por isso que eu estou aqui por sinal. Para finalizar essa explicação sobre essa grande mentira não posso deixar de citar uma frase bem famosa de Warren Buffett que diz algo como o risco vem de você não saber o que está fazendo. Mas aí você quer saber o que está fazendo? Então invista em conhecimento eduque-se financeiramente. Não existe nada melhor do que isso para reduzir o risco da sua carteira em investimentos. Vai por mim. E aí gostou do vídeo? A grande conclusão aqui é a de que investir em renda variável não é muito arriscado. Desde que você saiba como investir e que você saiba como montar uma boa carteira de investimentos. O que é arriscado mesmo é sair por aí investindo sem critério algum e seguindo dicas de grandes gurus de investimentos. Então por hoje é isso. Se você gostou não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais gosta. assim você vai estar me ajudando a entregar essa minha mensagem para mais e mais pessoas. E também deixe seu comentário contando o que você achou dessa explicação. E é claro inscreva-se no canal do Clube do Valor caso você ainda não tenha se inscrito. Quer aprender a investir melhor em renda variável? Então veja esses dois vídeos que eu separei exclusivamente para te ajudar nessa tarefa. Eu vou deixar eles aqui na tela agora. Faça um bom proveito tenha bons estudos e eu te vejo na próxima. Um grande abraço!